Bem, e a campanha de doações para o povo gaúcho, ela continua aqui em Piuí. Acompanhe a reportagem de João Vítor Emanuel e saiba quais itens são mais urgentes e como que você pode ainda ajudar. Então, agora como teve a primeira remessa que foi assim, foi muito expressiva a arrecadação, a gente, graças a Deus, nem contava com tanto, abriu de novo uma segunda chamada para estar arrecadando mais coisas, porque sobrou, graças a Deus, né, muito mantimento, roupa. Então, a gente está pedindo para poder estar completando uma outra carreta que a gente conseguiu para estar enviando mais coisas para lá. Até tem uma listinha curta aqui de prioridades, até vou dar uma lidinha rápida aqui, que é botas de PVC, cesta básica em geral, macarrão, sardinha, molhos, essas coisas. Bolacha e roupas, assim, não está sendo mais uma prioridade pela demanda que foi muito grande. Então, assim, a gente já está bem servido disso. Limpeza e higiene pessoal também é muito bem-vindo. Medicação, leite e água sempre, é o carro-chefe, né, que a gente está precisando muito. E aí a gente está convocando o pessoal, se puder, está vindo de novo, está ajudando, quem já ajudou, né, se não quiser mais contribuir, quiser contribuir com o seu tempo, que quinta-feira vai ser feita a carga, então precisa de voluntários para carregar o caminhão. E terça e quarta estamos arrecadando até às oito da noite. A ajuda do pessoal é muito bem-vinda, a gente conta com todo mundo. Certo, Priscila. E fala para a gente como está sendo as doações. Estão recebendo muito, está em falta, como que está? Então, o pessoal ainda está meio tranquilo, porque como a ideia era só uma campanha, a campanha era só dois dias mesmo, o pessoal acho que se doou muito, né, e agora está meio tranquilo por enquanto. Mas a gente acredita que na parte da tarde, com a divulgação, vocês da rádio estão sempre aqui acompanhando, a gente acredita que vai melhorar. Música